No clássico Santos e Portuguesa, a primeira grande polêmica do Paulistão. O árbitro carioca Léo Feldman estragou o jogo com uma arbitragem desastrosa que demoliu o Santos. A portuguesa, que não tem nada com isso, agora é líder isolada com 12 pontos. Léo Feldman foi cuidadoso ao examinar o gramado do Canindé antes de dar início ao clássico. Manteve-se discreto até o primeiro gol do Santos, de Camanducaia, explorando de cabeça o escanteio cobrado por Marcelo Passos. A partir daí, uma arbitragem que parecia tranquila começou a se complicar. Feldman deixou de marcar este pênalti cometido por Gustavo em Marcelo Passos. E a portuguesa chegou ao empate. Especialista em cobranças de falta, a IUP mais uma vez acertou o pé. Na comemoração, levou o cartão amarelo, um dos oito distribuídos por Léo Feldman. Os jogadores que já estavam intranquilos com a arbitragem ficaram tensos. Giovani e Gustavo chegaram a trocar empurrões durante a formação da barreira. E na cobrança de Sandro, o segundo gol do Santos, 2 a 1. Num clássico cheio de gols, cheio de erros e de faltas, Giovani acabou expulso. Ele já tinha recebido o cartão amarelo quando atingiu Zé Roberto por trás. A tensão que dominou os jogadores continuou no bate-boca de Galo com Caio. O atrito entre os dois terminou com uma cotovelada e com a expulsão do volante Santista. Tumulto, confusões, trapalhadas. Léo Feldman errou de novo ao marcar pênalti neste lance. Repare que o atacante Kennedy escorregou e tocou a mão na bola involuntariamente. Nas discussões com o juiz, Cláudio foi expulso. Tiba cobrou bem o pênalti e empatou o jogo 2 a 2. Com três jogadores a menos, o Santos não resistiu. Cerezo derrubou o Cássio dentro da área. Pênalti. Tiba mais uma vez cobrou e bem. Portuguesa 3 a 2. Mais do que a segunda derrota em quatro jogos, foram os erros atribuídos ao juiz que abalaram jogadores e comissão técnica do Santos. O final do Clássico quase acabou em agressão. Estão metendo a mão no sábio. Por toda essa palhaçada ele é o responsável. O jogador caiu em cima da bola, não tinha um jogador da portuguesa perto. Ele dá pênalti, o típico da bola na mão. Está o técnico Candinho, um dos mais exaltados da equipe do Santos, inconformado com a atuação do juiz Léo Feldman. A direita.